Salve, salve rapaziada do Youtube, tudo bem? É um prazer enorme saber que vocês estão aqui vendo esse vídeo Mais um vídeo para o nosso canal, com o nosso alarme bloqueador GP3 Para moto de baixa e alta performance O único alarme hoje recomendado e confiável para seu uso diário Em termos de segurança Como vocês podem ver, tem uma moto aqui 2017 sem placa Exatamente com poucas quilometragens Vocês podem ver, quilometragem da moto 443 quilômetros rodados O cliente tirou a moto da Honda e já ligou para a gente Está instalando o nosso produto, como vocês podem ver E o nosso alarme bloqueador GP3 Vem trazendo aí muita segurança para o seu uso diário do dia a dia Vou estar mostrando agora para vocês O sensor de movimento digital com o máximo de sensibilidade Onde ele garante para você que retrovisor e acessórios da sua moto Você tanto investe aí para deixar ela bonita, seguro Vamos agora fazer a simulação do furto desse retrovisor E aí ela já faz o bloqueio E alarma para poder afastar o meriante de perto da sua moto Lembrando que essa função pode ser desabilitada no próprio controle, tá pessoal? Ou na central Nosso produto hoje é 100% digital Transmissor também digital O único alarme que oferece isso no mercado hoje É o da linha GP, o GP5, o GP3 e o GP Plus Vocês podem estar entrando no link abaixo desse vídeo Onde você vai ter acesso a todos os nossos produtos Vamos fazer agora o acionamento de partida Sem a chave no contato É o único alarme aí também que oferece isso Com o máximo de recursos e segurança Olha lá Acabou de ligar, a bomba de combustível funcionou Deu a partida normalmente A performance da moto continua a mesma Como vocês podem ver Não perde o desempenho E para desligar também através do controle O interessante é que não precisa modificar nada na instalação da sua moto Não precisa ter a perda da garantia Pois a nossa central faz a conversão automaticamente Sem precisar de muita complicação A gente envia aí para todo o Brasil com frete grátis Para moto até 200 cilindradas O preço ainda continua o mesmo desde 2014 277 reais Moto 300 cilindradas Até 600 cilindradas 298 reais E moto 600 cilindradas Até 1000 cilindradas 320 reais A nova linha com o alarme bloqueador GP3 digital Mais kit auto performance Isso mesmo As motos 600 até 1000 cilindradas A gente está enviando junto aí para vocês No valor de 320 reais Um kit auto performance Para poder estar associando o nosso produto E assim manter o desempenho da sua moto Nada visto hoje no mercado Nenhum alarme da concorrência A gente não vai citar nome Mas nenhum alarme da concorrência Oferece isso para moto 600, 1000 ou outras cilindradas Acima disso aí Ok? Agradeço a vocês aí pelo vídeo Assistido aí Compartilhe Se inscreva no nosso canal Mês que vem a gente vai estar sorteando Um brinde aí para os novos clientes E os clientes antigos aí Que quiserem comprar a segunda unidade Informa o seu e-mail e seu nome A gente vai localizar o seu cadastro No nosso sistema Se for constatado Que você já é cliente nosso A gente vai dar um desconto De 20 reais para cada usuário Tá bom? Um abraço aí para vocês Tudo de bom E espero o seu contato Nosso contato está aqui Abaixo no link